Música E esse ciclo grandes universidades, dentro desse nosso objetivo de ajudar na formação dos jovens, foi um ciclo pensado para disseminar informação qualificada e casos, histórias, oportunidades e um pouco de conhecimento a respeito dessas universidades para jovens de alto potencial, assim como vocês que estão aqui. Então, a ideia é, em vez de simplesmente apresentar a universidade de um jeito mais tradicional, mais institucional, onde você muitas vezes possa não conhecer as histórias, não conhecer um pouco dos detalhes e das coisas que são mais interessantes de uma vida acadêmica, é por isso que a gente traz, além de representantes da universidade, a gente quer trazer ex-alunos, quer trazer professores, e dar para vocês um pouco da experiência do que é fazer parte dessas escolas. A gente começou esse ciclo esse ano, em março desse ano, com a Universidade de Harvard, num momento onde professores da universidade e a presidente da universidade estiveram no Brasil, a convite da fundação a estudar, e essa é a segunda oportunidade desse encontro. E aí, por que o ITA? Por que o ITA? Porque acho que, como a Lívia e o Caio já bem colocaram aqui como nossos mestres de cerimônia hoje, a gente teve um aprendizado muito especial e foi uma, não uma surpresa, porque a gente já sabia que a gente encontraria isso, mas para a gente foi uma oportunidade muito grata passar a se relacionar com a instituição e ter acesso a esses talentos da instituição. A gente viu no ITA mais do que um centro de excelência, mais do que um centro de referência na formação de gente para as engenharias e para a tecnologia no Brasil, que, de fato, todo mundo sabe que é, hoje é a escola mais concorrida e, certamente, o vestibular mais criterioso do país, a gente viu no ITA uma oportunidade enorme no sentido de comunidade. Então, a mesma coisa que a Fundação Estudar faz e quer construir no Brasil, sendo uma comunidade de jovens líderes e uma comunidade de gente que vai ter uma transformação no país no futuro, foi o que a gente encontrou no ITA. Todos unidos pelo conhecimento, por uma vontade enorme de crescer, de fazer coisa, de estudar, por uma autodisciplina também que a gente não consegue nem acreditar. A gente vê os nossos alunos aí fazendo quatro, cinco iniciativas lá, com média geral nove, e fala como é que pode tudo isso. E, principalmente, tudo isso feito com ética, com gente se ajudando, com espírito altamente colaborativo e vivendo junto, fazendo junto e sonhando juntos. É isso que a Estudar quer para o Brasil, por isso não faria mais sentido a gente começar essa série tendo o ITA como a primeira universidade brasileira. E também para saber por que, em só 60 anos de vida, eles conseguiram formar tanta gente do nível que eles formaram e conseguiram, inclusive, ser o celeiro de uma companhia como a Embraer também, entre tantas outras aí. Esse slide mostra claramente, e eu vou falar isso rapidamente, que é uma necessidade muito grande de engenheiros nesse país. E as escolas de engenharia têm uma evasão, escolas de uma maneira geral, isso foi retirado de um seminário feito pela, ou financiado, ou patrocinado pela CNI aqui em São Paulo, mostra claramente que a evasão é em torno de 80% das escolas de engenharia, incluindo aí as privadas e as públicas. E desses 30 mil que se formam por ano, apenas 7.500 são engenheiros formados por escolas de nome, ou são engenheiros que têm uma certa qualidade de formação. Eu acho que o ITA se enquadra entre essas escolas. Se pudesse resumir, diria que, para mim, o ITA foi uma experiência fantástica. Eu adorei o ITA de ponta a ponta. Até entendo que, para qualquer estudante, sair de casa e fazer uma faculdade é sempre uma experiência marcante. Mas eu acredito, e acho que nós, ITA, nos acreditamos, que o fato da escola ser difícil, o vestibular ser difícil, a escola ser difícil, o fato de nós morarmos juntos, termos ali valores comuns, isso nos une muito, gera um espírito de corpo, gera uma convivência e laços fortíssimos. E, dentro do H8, um grupo grande de pessoas, de culturas diferentes, de origens diferentes, com a mesma ideia, se formar, tentar chegar até o final. A dificuldade não é só entrar, mas é depois se formar, se graduar. E essas pessoas, elas precisam se unir, elas precisam, uma das outras, apesar de terem toda uma história de vida diferente. Então, isso é extremamente enriquecedor. E hoje o sucesso está muito atrelado a ser, aliás, nós vimos isso hoje aqui, a você saber atuar em time, em grupo. Legenda Adriana Zanotto